Na casa de Max Wilker Ferreira, de 27 anos, a polícia prendeu três pacotes de pasta base de cocaína, algumas porções, uma balança de precisão, plástico para embalar a droga e 207 reais em dinheiro. O flagrante aconteceu em uma casa no setor Dom Abel. A polícia chegou até a casa depois de denúncias que o dono estava comercializando o entorpecente. A droga estava escondida embaixo do carro do suspeito e no telhado da residência. A partir de então, desde a primeira denúncia, a gente começou a ficar de olho nele, a observar as ações dele. A gente localizou ele e, durante a abordagem, o mesmo de pronto já confessou que estava de posse de aproximadamente 3 quilos de pasta base e que essa droga estaria na sua casa. A partir de então, a gente deslocou para o endereço dele, onde foi localizado esse entorpecente na sua residência. Ao ser perguntado sobre a droga, Max preferiu manter o silêncio. O que você tem para falar dessa droga? Você não quer dar a sua versão? O que você justifica aí para o pessoal? Essa droga é sua? Como é que é? Vai falar? Para os policiais, ele confessou a prática do crime que já acontecia há alguns meses. Segundo ele, já está há alguns meses praticando esse crime e está sendo agora conduzido a 14ª Regional de Polícia Civil para que sejam tomadas as providências de praxe. A Polícia Civil deve investigar agora qual a origem do entorpecente e se há mais pessoas envolvidas no crime. Outras operações de combate ao tráfico de drogas em Jatai vão acontecer nos próximos dias. As apreensões estão aumentando, isso graças às pessoas que se encorajaram, que têm coragem de fazer a denúncia. E ligando no disco de denúncia do CPI, nós estamos aí de outurnamente para poder fazer essas varigações.